Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo dá um absurdo, é triste, mas é a verdade, é o que está acontecendo no país. Nesse momento não estamos falando muito das tretas que tiveram aí nas últimas semanas e aí acabou aparecendo algumas coisas, acaba aparecendo aí as podridões que acontecem lá em Brasília. Vamos lá ver mais um vídeo do Revisto Oeste, já quero convidar vocês se ainda não é assinante Revisto Oeste a ter essa oportunidade, se você puder estar dando essa força, é um canal que está aí trazendo a verdade para o povo brasileiro sem verba do governo, né? Então, é um canal comprometido com o povo que depende do povo. Quero deixar os créditos ao canal Revisto Oeste e vamos para o vídeo. O deputado estadual do Rio de Janeiro, Carlos Mink, do PSB, quer realizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa com três ex-traficantes para discutir as saídas temporárias de presos. Ao jornal Folha de São Paulo, Mink disse que o objetivo é mostrar como as chamadas saídinhas são importantes para a reinserção dos criminosos na sociedade. Atenderam ao convite do deputado os ex-traficantes Alexandre Mendes, o Polegar, Amabilio Gomes Filho, o MB, e Ney da Conceição Cruz, o Ney Falcão. Os três foram condenados por tráfico e atualmente exercem atividades ligadas à ONG Afroreg. A audiência está marcada para esta sexta-feira, dia 3 de maio. Adalberto Pioto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Abrimos aí este programa nesta segunda-feira falando aí dessa sugestão do deputado estadual do Rio de Janeiro, Carlos Mink, para trazer três ex-traficantes para discutir a questão da saídinha dos presos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que a gente pode esperar para essa audiência pública que deve ocorrer, pelo menos está marcada aí para esta próxima sexta-feira, dia 3. Boa noite, Pioto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto, Cauti, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Vamos inverter, vamos imaginar que nós estamos ali num julgamento. Então, o deputado Carlos Mink vai lá, convida três ex-traficantes, como ele diz aqui, para dar um depoimento dizendo que a saídinha, sim, é muito benéfica. Aí, o outro lado também tem direito de se manifestar e você traz todas as famílias vítimas dos assassinatos de beneficiados pela saídinha, nas últimas saídinhas e deixa o público decidir. Não precisa porque o público já decidiu. Aliás, o Congresso já decidiu que é quem representa exatamente a população nessa hora e decidiu pelo fim da saídinha. Houve um veto parcial por parte do presidente Lula, mas que não vai adiantar de nada porque esse é um assunto do Congresso Nacional. Ele já decidiu, vai derrubar esse veto. Só não derrubou porque estão fazendo férias novamente. Encontraram uma, digamos, uma folga gigante aí por causa de um feriado, apenas um dia de feriado numa quarta-feira. E aí o Congresso não está funcionando. Além do que, o governo jogou isso, na verdade, como um boi de piranha, esse veto, porque ele quer negociar outras coisas que importam mais, sobretudo para tentar aumentar a arrecadação. Esse é o pano de fundo da história. Mas, voltando ao principal, vamos lá. Coloca-se ali os três ex-traficantes para dizerem que a saídinha é benéfica e coloca-se também as vítimas, pessoas vítimas, de beneficiados pela saídinha. É tão sugêneres a proposta do deputado Carlos Mink, do PSB, que foi, se não me engano, já confirmei aqui, não me engano não, foi ministro do Meio Ambiente. E me lembro que não tinha ido sequer à Amazônia, quando chegou ao Ministério do Meio Ambiente. O que é estranho, né? Como é que você, num país como o Brasil, não conhece a Amazônia e vai ser ministro do Meio Ambiente? Em que pese o fato que o Meio Ambiente é bem maior do que apenas as questões amazônicas. Mas, vamos lá. Este preso, ele vai ser reinserido na sociedade depois que ele cumprir a pena. E para ele ser beneficiado pela saídinha e ficar dias e dias sem voltar à cadeia, ele já está em regime de progressão de pena. O que já a lei, obviamente, já estipulou de acordo com o que está previsto na legislação, ou seja, no que é razoável imaginar que ele possa ter como benefício. Cumpre a pena, termina de cumprir a pena. Depois, vai ser reinserido à sociedade. A saídinha, a gente viu, resultou em tragédia. E tragédia para pessoas que não têm absolutamente nada devendo ao Estado ou à sociedade. Pessoas que estão trabalhando. Aliás, outras que estavam trabalhando em defesa da sociedade, no caso, aquele policial lá de Minas Gerais. Então, acho que o deputado estava querendo uma, digamos, uma prateleira para aparecer. Conseguiu. Mas eu sugiro que se coloque ali também outras três vítimas das saídinhas e deixe as pessoas decidirem. Se bem que os deputados estaduais do Rio de Janeiro não têm poder nenhum sobre este assunto. O assunto é do Congresso e o Congresso já decidiu. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Ana, a produção aqui, enquanto o Piotr comentava, a gente foi buscar o histórico desses três ex-traficantes que foram convidados a participar dessa audiência pública que deve ocorrer aí na Assembleia do Rio de Janeiro na próxima sexta-feira. Então, vamos lá. O Alexandre Mendes, o polegar, é citado pelas autoridades como ex-chefe do tráfico da Mangueira. Chegou a ser preso duas vezes por tráfico de drogas e também associação ao tráfico. Condenado a 22 anos de reclusão, deixou a prisão pela porta da frente graças a uma decisão favorável ao regime aberto. Vamos lá para o segundo participante. Neida Conceição Cruz, o facão, totaliza 26 anos de prisão. Ele é ex-líder da facção Terceiro Comando Puro, ficou preso por 20 anos e ganhou liberdade condicional há um ano e meio. Aí o terceiro, o Amabilio Gomes, foi chefe dos traficantes da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. Conhecido como MB, é quem tem, então, o menor tempo de condenação entre os três ex-traficantes, cinco anos de prisão. Ana. Paula, eu tinha esperança de que você não me chamasse para comentar essa notícia, porque eu não sei o que dizer. Eu estou aqui de boca aberta. Boa noite, né, antes de tudo. Boa noite, Paula. Se é que é possível dar boa noite com uma notícia dessa logo de cara para abrir a semana. Boa noite, Caute, Pioto, Mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. É uma bandidolatria que não dá para entender, principalmente uma bandidolatria vindo do Rio de Janeiro. Um Estado que sofre com a criminalidade, altos índices. Há vídeos agora, né, correndo as redes sociais aí, que se não tivessem colocado a legenda de que os vídeos eram no Rio de Janeiro, eu teria achado que os vídeos eram de uma guerra na faixa de Gaza, no Afeganistão. É inacreditável, é inacreditável. Enquanto isso, o ministro da Justiça, até agora, não apresentou plano nenhum, absolutamente nenhum, de segurança pública. Demoramos quantos meses aí? E mais de 3 milhões de reais para prender duas tartarugas, né, que saíram, que fugiram de um presídio federal. E até agora, não, mas é porque é carnaval, durante o carnaval a segurança fica um pouco mais folgada. Tivemos que ouvir isso. Para quem está nos rádios e na web rádios, a tarja da nossa tela diz o seguinte. Há pedido de deputado do PSB, que é o Carlos Mink. Ex-traficantes irão, alerje, defender saidinhas. Saidinhas. Enquanto isso, nós temos senhoras de 71, 72 anos, condenadas a 14 anos de prisão por estarem em Brasília no 8 de janeiro, que entraram nos prédios públicos, entraram ali no... Elas entraram nos prédios do Senado e da Câmara se escondendo da balbúrdia, da confusão lá fora. Meu Deus, o país está de cabeça para baixo, Paula. É inacreditável nós estarmos discutindo, dando essa notícia para o brasileiro, noticiando de que ex-traficantes vão, alerje, defender saidinhas. É inacreditável. E para a população do Rio de Janeiro, a audiência pública está marcada para sexta-feira. Por favor, cariocas, apareçam lá. Carlo Caut, hoje conosco na bancada de West Sem Filtro. Seja muito bem-vindo, Carlo Caut. Já abrimos aqui com um assunto polêmico para iniciar essa segunda-feira. E vale lembrar, Caut, que o Congresso aprovou, por ampla maioria, o fim da saidinha. O presidente Lula vetou parcialmente esse projeto de lei e agora volta para o Congresso. A princípio está marcada para a semana que vem, dia 9 de maio, para o Congresso analisar se derruba ou não esse veto do presidente Lula. Mas antes disso, tem no meio do caminho aí uma audiência pública marcada na Assembleia do Rio de Janeiro com um convite para três ex-traficantes se pronunciarem sobre o tema. Pois é, Paula. É o Brasil que está completamente do avesso. Boa noite. Boa noite, Mestre Augusto. Boa noite, Pioto. Boa noite, Ana. A gente tem traficante que vai discursar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Temos manifestantes pro-Ramassa que panfletam no Congresso Nacional. Não sei, daqui a pouco só falta chamar a Al-Qaeda para desfilar no Carnaval. Já tivemos até ditadura da África sendo homenageada no Carnaval do Rio de Janeiro. Acho que temos o como completo, né? Só falta a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e algum traficante mexicano para se juntar a essa festa. Ditador recebido como chefe de Estado. Ditador recebido como chefe de Estado. Ou seja, temos tudo. Temos como completo. É o Brasil dos horrores, aquilo que a gente está vivenciando nessa época. Eu me junto ao apelo da Ana. Para os cariocas participarem dessa audiência pública, especialmente os familiares das vítimas, e mostrarem as fotos das vítimas que foram assassinadas por esses traficantes. As pessoas que não tiveram um futuro que esses traficantes estão querendo para eles e para os comparsas, para os bandidos que estão presos. Não porque roubaram, como diz o presidente Lula, um celularzinho. Não porque foram, simplesmente assaltaram supermercados. Não porque fizeram crimes para obter objetos para a vida cotidiana. Porque mataram, assassinaram, violentaram e traficaram drogas. Esses caras, Paulo, eu estava dando uma olhada na ficha corrida desses três traficantes que vão falar para a Casa do Povo do Rio de Janeiro. Um deles foi preso por lançar uma granada contra um ônibus da polícia militar. Outro foi preso por coordenar a derrubada de um helicóptero da PM. Outro foi preso quando estava no Paraguai. O Paraguai expulsou ele e mandou de volta. Ou seja, não estamos falando de pessoas que cometeram algum furto por alguma contingência da vida. Não, são bandidos perigosos, assassinos, mataram, traficaram, cometeram os piores crimes do Código Penal e agora vão falar na Casa do Povo Carioca. É o Brasil do avesso que dá vergonha. Até mesmo de comentar. Quando temos essas notícias, faltam até os objetivos para poder definir esse deputado, o Carlos Mink, que, na verdade, deveria se retirar e passar um pouco de vergonha após ter uma proposta como essa. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paulo, nossa chefe. Pioto, meu amigo, Cauti, Ana, minha parceira indispensável. Boa noite a você que nos acompanha. Queria saber o seguinte, se a saidinha faz bem a todo mundo, porque aí não levou um monte de gente? Por que esses três representam o universo que prova que a saidinha é que regenera, recupera a pessoa para o convívio social. Então não é a prisão, não é a cadeia que recupera, é a saidinha. Então fica só saindo. Passa três dias na cadeia, quatro fora e vai por aí. Como é que ele diz que esses caras agora estão recuperados? Porque eles trabalham num negócio chamado afro-rengue. Você sabe o que eles fazem aí? Nessa ONG? Devem trabalhar exemplarmente aí, né? Eu acho que o Carlos Wink deve mais achar amigos dispostos a contratá-los como motoristas, esses dos filhos, levar para a escola. Você perguntou o que eles fazem nessa ONG afro-rengue. Eu vou até pedir para a gente exibir novamente aqui na tela uma foto que mostra alguns desses ex-traficantes, que eles participaram... É, mas sabe bem como é que é o recuperado? De uma festa realizada pela TV Globo no ano passado, em abril do ano passado. Está aí essa foto, foi registrada, que marca o fim das gravações de uma série que foi feita em parceria com essa ONG afro-rengue. Tá? Então... Olha que bonito. Esses caras me veem e dizem que você tem que tirar da cadeia para o senhor ver como é que é a vida lá fora e continuar se comportando muito bem porque aí ele vai sair logo e vai servir ao povo e tal. É uma piada. Esse Carlos Mink, ele é doido. Ele, quando foi ministro de um governo anterior do PT, ele acusava os plantadores de soja, mais especificamente o Bairro Magni, querer plantar soja até nos Andes. Se deixa... Um doido. Agora está se dedicando a isso. Ele se regenerou, parece, sem saídinha. Não chegou nem a ser preso. Ele era terrorista. Carlos Mink, ele também participou da chamada luta armada. E se recuperou sem saídinha. É o Brasil. A Ana quer complementar? Enquanto isso, eu vou trazer só mais uma informação sobre essa produtora afro-rengue, essa ONG, Augusto. Ela tem aqui como sócia... A produtora afro-rengue tem como sócia majoritária a ONG carioca afro-rengue. Foi criada há 23 anos e recebeu um aporte significativo de investidores. Começou em 2016 com uma carteira de 13 projetos de longas, de filmes e também de séries fechados com canais distribuidoras de filmes. E aí a gente acompanha... A especialidade é programar a saídinha, quais são as informações... Essa foto que ocorreu foi o fim de uma série que foi gravada pela TV Globo, com alguns desses integrantes. Ana? Bom, imagina o conteúdo dessas séries. Só mais um ponto para jogar aqui no nosso debate, que é a cereja do bolo em relação a essa notícia de ex-traficante participar de audiência pública para defender a saídinha na Alerj, no Rio de Janeiro. A cereja é o STF defendendo a descriminalização das drogas. É um absurdo isso, porque... Não, mas é só ali, não sei quantos gramas, 60, 50, aquela discussão, o que é consumo, o que não é. É, espera aí, a descriminalização das drogas sustenta exatamente esse tipo de gente, traficante. E nós temos a nossa Corte Suprema defendendo a sustentação financeira de traficantes. É o Brasil... Bom, pessoal, esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil comandado por umas quadrilhas. Sai uma, entra outra. Sai uma, entra outra. Infelizmente, sempre ficam os mesmos membros aí, né? A festa do... Tal festa do Sarney aí. Você olha lá o que tinha na festa. Só gente boa, só gente de boa índole, né? É só corrupto, gente. É só pessoa que não vale um piqui ruído. Só a nata da política brasileira. E os caras mamaram até a última gota. Na verdade, não até a última gota, né? Mamaram até o quanto eles conseguiram, o quanto eles puderam, na teta do povo brasileiro, eles mamaram. E aí, acabou o tempo de alguns, outros continuam, colocam filho, neto, bisneto, tio, esposa do sobrinho, esposa não sei de quem. E vai enchendo lá dentro do seu pessoal. E é pra quê? Pra quando ele precisar de algo. Ó, eu que te coloquei aí. Não esquece, hein? Não esquece, hein? Ó, preciso de um favor assim, assim, assim. Que você tem que mexer um pauzinho aí dentro. Mas isso aí. Quem que te colocou aí? Hum? Não esquece, hein? Foi eu que te coloquei aí. Você só tá aí por causa de mim. É, pessoal, infelizmente, é assim que funciona o negócio lá dentro. E Brasil, será que um dia veremos você recuperado? Veremos você sem ter tanta gente te sugando, sem ter tanta gente aproveitando desse povo, sofrido, desse povo brasileiro, gente? Como que pode, né? É um abuso. Um abuso gigantesco contra o povo brasileiro que luta, que sofre. Que acorda todo dia pra matar o seu leão. Aí você vê os caras querendo colocar. Será que é ex? Ex-traficante. Enquanto, pessoas do 8 e do 1 estão presas. Vândalos. Vandalismo. Ato de vandalismo. O cara tentou derrubar um helicóptero ou derrubou. Vai derrubar a favor da saidinha. Cara, isso é loucura, gente. É loucura, né? O Brasil ultrapassa 4 milhões de casos de dengue só este ano. Será que está sendo falado isso lá no outro canal? Acho que não, né? É, pessoal. Vamos ficando por aqui. Não tem muita coisa pra hoje, não. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.